Senhor, Tu sondas o meu coração Não posso escondê-lo de Ti Preciso do Teu toque pra aquecer A noite fria até o amanhecer Vem com Teu Espírito Enche a minha vida Que é de mim Que Teu Espírito cresça em mim Vem com Teu Espírito Enche a minha vida Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Senhor, Tu sondas o meu coração Não posso escondê-lo de Ti Preciso do Teu toque pra aquecer A noite fria até o amanhecer Vem com Teu Espírito Vem com Teu Espírito Que é de mim Que Teu Espírito cresça em mim Vem com Teu Espírito Enche a minha vida Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Que diminua Que diminua Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Que diminua Que Teu Espírito Que Teu Espírito Vem com 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 Teu Espírito Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Vem com Teu Espírito Enche a minha vida Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim Que diminua Que Teu Espírito cresça em mim